Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o ritual do banho, que é aquele momento relaxante do dia, aquele momento de se conectar com o seu bebê, de conversar, de ter aquele momento de cumplicidade mesmo. Eu vou contar o meu passo a passo, como eu faço para dar banho na Vitória e a Dani também vai contar como ela faz com dois bebês, que ela tem gêmeos. Aqui em casa o banho é uma verdadeira linha de produção, tem que ter participação da mamãe e do papai. Quem dá o banho ganha uma confiança diária, o bebê vai se sentindo mais à vontade todos os dias e aquela pessoa cria um vínculo muito forte, então quem dá o banho aqui em casa é o meu marido. Enquanto ele está dando banho em um, eu estou tirando a roupa do outro, aí quando ele me entrega o cheirosinho, eu dou para ele o outro para tomar banho. Uma dica do banho antes de dormir foi a minha irmã, que também tem gêmeos, que me deu essa dica. E eu resolvi testar e dá muito certo. O banho relaxa o bebê. O ritual do banho é um momento super especial para os pais e para o bebê, mas alguns cuidados são importantes para que a gente tenha um banho sem estresse. O shampoo e o sabonete do bebê devem ter um pH chamado fisiológico, que é em torno de 4,5 e 6,5. Isso porque a pele do bebê é muito sensível. Também não precisa passar grandes quantidades, somente um pouquinho. E não precisa usar esponja, que isso também pode causar o ressecamento da pele do bebê. E a temperatura da água precisa ficar em torno de 36 a 37 graus. Sempre testar a temperatura antes de colocar o bebê na banheirinha. Uma dica que minha mãe me deu, que eu achei demais se você não tem um termômetro disponível, ela falou assim para eu colocar o cotovelo na água ao invés de pôr a mão para ver se está quente ou fria, porque ela falou que a área do cotovelo é mais sensível. E realmente, quando eu colocava o cotovelo, eu sentia mais quente ou mais frio. Então, eu amei essa dica. Os banhos, eles geralmente são diários. Lógico que quando está muito frio ou quando o bebê tem alguma doença de pele ou a pele muito seca, a recomendação é muitas vezes que não tome banho todo dia, e sim em dias intercalados. Quando está muito calor, você pode tomar um banho com um sabonete uma vez por dia e os outros com água só para refrescar. Eu usava uma cadeirinha muito legal, porque minha banheira é no chão, então eu colocava uma cadeirinha de apoio onde eu colocava a Vitória, enchia a banheira, aí depois estava tudo certo com a água, tirava a roupinha da Vitória e colocava ela na banheira. E é legal, você pode usar um copinho assim para jogar água por cima, jogar água no cabelo. Eu uso um sabonete líquido, que eu acho mais fácil de passar assim no corpinho dela, achava mais prático de espalhar. Às vezes eu podia usar um brinquedinho, de espirrar água para brincar, para ter uma conversa, uma brincadeira ali, e agora que ela senta sozinha, é mais fácil ela brinca. Desde quando a Vitória era bem bebezinha, eu tentei estabelecer uma rotina, fazer as mesmas coisas todos os dias, no mesmo horário, para ela saber o que esperar. Então é muito legal você fazer sempre a mesma coisa. Essa rotina do banho a gente repete todos os dias, mas todo dia também acontece alguma coisa diferente, é um sorrisinho, uma brincadeira diferente. E para mim é um presente ver o meu marido dando amor, dando afeto, dedicação e compromisso com os bebês assim todos os dias. Não tem preço, assim, é uma coisa que enche meu coração de amor, gente. É muito bom participar e ver minha família unida nesse momento. Espero que vocês tenham gostado das dicas e que vocês aproveitem para transformar o ritual do banho num ritual de amor com toda a família. Um grande beijo para vocês, se inscrevam no canal, assim vocês recebem todas as novidades em primeira mão. Tchau!